Devido ao clima e o solo da região, o cultivo de trigo em Piuí ganhou destaque em uma pesquisa que valida a alta qualidade tecnológica na produção do Cerrado Mineiro. A pesquisa foi realizada pela Embrapa Agroindústria de Alimentos do Rio de Janeiro, a Embrapa Trigo do Rio Grande do Sul e a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, com financiamento da Fundação Carlos Chagas Filho, de amparo à pesquisa do Estado do Rio de Janeiro e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. De acordo com a professora e pesquisadora do curso de pós-graduação em Alimentos e Nutrição da Unirio, Mariana Larras, o trigo cultivado em Piuí apresenta uma estrutura molecular de amido mais cristalina, compacta e organizada, o que indica ser mais resistente à digestão e, portanto, compatível com o potencial efeito prebiótico. Ainda de acordo com a professora, essa fração de amido resistente possui ação metabólica de fibra alimentar, trazendo benefícios para a microbiota intestinal e, consequentemente, para a saúde humana. Trata-se de um diferencial do trigo cultivado no Cerrado Mineiro para o desenvolvimento de alimentos funcionais que contribuem para a promoção de uma alimentação mais saudável. O estudo foi publicado no Journal of Food, sob o título Trigo do Cerrado Brasileiro – Qualidade Tecnológica dos Genótipos Cultivados em Locais Tropicais, em uma tradução livre. Ainda de acordo com o estudo, o Cerrado Mineiro tem o grande potencial de se tornar uma das grandes regiões produtoras do grão de alta qualidade no mundo.